De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta Jeová 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 xalô, Jeová xalô. Jeová. Jeová xalô, Jeová xalô. Jeová-xalô, Jeová-xalô, pastor, pastor, mestre, de nada eu tenho falha, de nada eu tenho falha, do leiro, pastor, 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 mestre, de nada eu tenho falha, de nada eu tenho falha, da manhã sua mão e cante, Jeová-xalô, 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 Jeová-xalô.